E assim minhas unhas cresceram. Na época da faculdade, minhas unhas chegaram a ficar com 2 centímetros da raizinha aqui, até o topo. Depois de uma fase, eu tava muito mal, não dava bem, daí minhas unhas ficaram fracas e não cresciam. E eu sentia dor na unha. Por incrível que pareça, eu sentia dor no topo da unha. Mas aí, ainda bem já existiam as unhas de gel, as unhas de porcelana, de fibra de vidro, de acrigel, de tudo que você imaginar já existia. Daí eu falei, não, eu vou fazer essas unhas. Porque eu me sentia muito mal. A gente não se sente feminina com cabelo bonito, com uma maquiagem, com umas unhas bem feitas? Cada uma tem alguma coisa que se sinta feminina. Ou usar um vestido, ou passar um batom, alguma coisa. No meu caso, são os cabelos e as unhas. Porque eu levei anos pra conseguir ter essa empolgação de unhas. Então, o que eu fiz? Não, eu vou fazer a unha de gel. Então, eu fui fazer a unha de gel, né, passei anos com a minha unha naturalmente comprida, cuidava praticamente todo dia. Eu fazia isso na faculdade, era o meu hobby, uma terapia pra mim, pra eu me acalmar, até pros profs. Então, depois de muitos anos formada, minha unha ficou fraca e eu fui obrigada a fazer a unha de gel. Então, eu fiz a unha de gel pra elas permanecerem bonitas e compridas. Hoje em dia, eu já tirei o gel, elas continuam compridas. Só que não tá tão comprida, estão curtinhas ainda. Estavam compridas, mas é que eu inventei de fazer umas artes em casa e acabei quebrando tudo. É assim, né, você tem que optar. Eu quis fazer umas coisas aí e acabei quebrando as unhas. Mas ainda não estão completamente curtas, são as minhas naturais. Então, aí assim começou. Comprei um esmalte, comprei dois. Aí minha mãe, feliz da vida que meus unhas estavam crescendo, comprou um kit de alicate, essas coisinhas pra fazer a unha em casa. Que o ideal não é tirar toda a cutícula, né, os alicates só pra uma emergência. Aí comprou lixo e comprou um monte de coisa. E até chegar agora, fase adulta, eu também fui adquirindo aos poucos mais produtos. Até que eu adquiri, tcharam! A minha mala de esmaltes, que cabe em 200 esmaltes. Que eu não sei quantos que eu tenho. Faz muito tempo que eu não conto. Mas deve estar por aí, é de 150, 180, eu acho, não sei. Mas é bastante coisa. Sim, assim como maquiagem, que a gente tem que sempre dar uma olhada se venceu, se tá com cheiro ruim, no caso do esmalte, se tá aguado, se tá grosso. Então você tem que jogar fora. Eu faço essa limpa. Dificilmente eu jogo muito fora. Mas na última limpeza que eu fiz, que vocês podem até ver no Instagram, que eu tirei uma foto, eu joguei bastante esmalte fora. Eu detesto fazer isso, né. Então eu sempre tento passar... Se eu vejo que eu não tô usando, eu acabo dando os esmaltes. Passo pra frente, e assim que eu vou fazendo. Eu não costumo jogar fora. Se eu jogo fora, se venceu. Porque isso também não vai dar coisa vencida pras pessoas, né. Por favor. Então assim como eu faço uma limpa nas minhas maquiagens, se venceu, se tá com cheiro ruim, etc. Eu faço a mesma coisa com os esmaltes. Eu vou mostrar pra vocês agora a minha mala de esmaltes. Acompanhem comigo. Então, essa aqui é a minha mala, gente. Essa eu custei achar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pra frente. Essa aqui é a minha mala. Eu comprei... Eu vi uma vez na internet. Sim, imagem no Google. Eu não achei a loja pra comprar. Aí o que é que eu fiz? Salvei a imagem. Se não, onde eu fui achar essa maleta? Eu achei na loja Belíssima Cosmetics. Você digita no Facebook e você encontra lá. E encontrei. Tinha outro tipo. Antigo que na primeira que eles lançaram era com elástico. Pra você prender com elástico o esmalte. Não deu certo, porque quando o elástico perdia a elasticidade, acabava caindo, né? Então, eles fizeram essa nova versão. Tadá! Fizeram essa versão que é como se fossem vários estojinhos. Tem um zíper, né? Ó, tem um zíper. Não dá pra ver muito bem a minha câmera, que eu tô gravando com o celular, gente. Se eu mexer, cai tudo. Então, fico devendo pra vocês, quando tiver um jeito melhor de gravar, pra aproximar mais de pertinho. Mas são vários estojos. E se você quiser que caiba mais esmalte, que é o meu caso, você coloca um ao inverso do outro. Ou seja, uma tampa pra baixo, uma tampa pra cima, uma tampa pra baixo, uma tampa pra cima. Até foi o dono da Belíssima que me deu essa dica. Que é um homem, gente. Um homem que entende de maquiagem e de esmalte. Achei muito legal. Ele tem de mente super, super, super. E eis o outro lado. Sim! Opa, quase que deu. Não acaba num lado só. Elas são dois lados. Esse lado aqui, ó. Ele é mais grosso. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse lado é fino. Esse é fino. Esse é grosso. Que tem uma área de metal. Pra você colocar os esmaltes mais pesados, os maiores e tal. E ele vem com... Essa sacolinha. Vem com essa sacolinha. Pra você pôr outros índices. Que no caso aqui, eu coloquei os meus chips que eu uso pra fazer... Uso como minha postiça, eu uso pra fazer as linhas de gel. O meu algodãozinho, né? Vem com essa necessária aqui. Mas não é o suficiente pra mim, né? Mostra essa maletinha. Que tem as coisas pra fazer as linhas de gel. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não derrube. Ó. Ela vem com essa... Ela vem com essa... Tinha que derrubar alguma coisa. Com essa parte. E aqui, deixa eu segurar pra não derrubar tudo. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Ó. É o álcool, o gel, o primer. Tudo que eu preciso pra fazer as linhas de gel. Sim. Ah. Não fiz cursos de fazer unha, não. Faz muitos anos que eu faço a minha unha. Eu aprendi a pintar dos dois lados. Decorar dos dois lados. Faço o gel na minha unha. Eu também não fiz curso. Eu comecei a fazer gel no salão de beleza. Daí as meninas me davam dicas e me ensinaram. E eu aprendi com elas e funcionam na internet, no YouTube. Eu aprendi a fazer sozinha. Pra fazer a unha de gel, obviamente você precisa também da cabine, né? Então eu também tenho a cabine. E essa é a minha coleção básica de esmaltes que eu adoro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar, deixe comentários aqui embaixo. Dê um curtir. E é isso aí. Beijo.